Olá pessoal, vou mostrar para vocês essas plantinhas aqui, elas parecem um musgo Segundo a minha mãe, essa plantinha se chama jericó Então elas, no tempo de seca, elas ficam todas encolhidas E quando chove, elas ficam assim, bem verdes, bem bonitas Vou mostrar para vocês aqui Os musgos, eles só ficam assim quando chove Vejam gente, que coisa linda que é Tem bastante desse aqui, que chama jericó Muitas mudinhas O pessoal vende essas plantinhas e feira de plantas Vejam gente, que coisa linda que é Então, segundo a minha mãe, essa plantinha se chama jericó É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo